Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vim hoje com esse novo projeto. Vamos estar fazendo um artesanato aqui juntos para o dia das crianças. Então, se vocês queiram fazer algo rápido para não deixar seu filho ou sua filha sem um presentinho, sem uma lembrancinha, se está sem condição financeira, vai estar dando um presente legal. Então, fica comigo até o final, que hoje nós vamos fazer uma lembrancinha bem legal para você estar dando para seus filhos. Hoje nós vamos fazer um artesanato masculino. E vamos estar fazendo outro vídeo para as menininhas também, porque para menino eu acho muito mais difícil um artesanato para menino do que para menina. Para menina é muito mais fácil, tem muito mais opção para artesanato. E hoje nós vamos estar fazendo aqui juntos para meninos, tá bom? Ah, gente, antes de começar o nosso artesanato, eu estou aqui com essa maletinha na mão. E essa parafusadeira, gente, essa aqui foi a minha sogra que me deu de presente no dia 3 de outubro, que foi o meu aniversário. Ganhei de presente da minha sogra. Sou muito feliz. Queria tanto, gente. Uma dessas já tenho a minha pistola da mesma marca, então eu queria uma dessas. Eu olhava, sabe, nos comerciais da Vonda e eu ficava assim, babando, né? E assim, comentava em tudo, né? E o senhor, ele colocou no coração da minha sogra, Tati, ela fez um esforço e me deu isso aqui de presente. Não filmei antes, porque eu estou passando por um momento meio difícil na minha vida, psicologicamente. É normal, né? Nós somos humanos, seres humanos, e a gente passa por uma parte meio depressivo. E ontem eu ganhei uns troncos de bananeiro e assim, estou muito feliz. Só um pouquíssima coisa, gente, que me deixa feliz. Mas vamos deixar de conversa. Já mostrei o meu presente e vem comigo para o passo a passo do nosso artesanato. Primeira parte, né? Eu vou estar usando esse tubo. Como eu vou estar fazendo ele como se fosse uma cestinha ou um porta lápis, que ele vai servir tanto pra um, tanto pra outro. Você vai encher isso aqui de bombom, tá, dessa criança. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou passar cola quente. Pode ser cola branca, pode ser cola... tec-bond, pode ser silicone... O que vocês acharem melhor? Passei minha cola... Agora aqui, ó, depois que eu passei, vou estar cortando bem rente. É mais pra tampar o fundo. e aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa outra parte aqui do detergente. Vou estar cortando. bem certinho essa parte aqui também. Eu vou estar usando o detergente, vou secar ele, vou estar usando também. E aí, vamos... Nessa parte, eu vou estar usando a trança. Eu vou estar usando essa trança aqui normal de três. Certinho? É... Aqui embaixo, eu não vou colocar a trança. Eu vou começar embaixo com uma seda. Vou estar colando a seda aqui no fundo. Tudo desse jeito aqui, ó, mais rápido. Isso aqui, gente, só é pra vocês ter um tipo de criatividade. Se você tá sem ideia do que fazer pra dar de presente, se você tem um netinho. E aí, você vem... E vamos criando, né? Pode cortar o excesso. Olha, tampei o fundo com a seda. Pode também ser tampado com a capa dura. E aqui, vou estar usando a trança. Vou estar colando a trança aqui todinho, gente. Assim, olha. Essa minha aqui é a trança de três. Se vocês não quiserem usar a trança, gente, vocês podem tecer também. Fazer ela toda tecida aqui também. Não tem importância, porque eu quero usar a trança nessa parte aqui. Aí, vou colar aqui a trança nessa parte toda. Bem juntinho, tá vendo? Vem junto. Vem junto. Enfim, gente. Cheguei no final. Venho aqui com a minha tesoura e passo mais um pouquinho de cola e finalizo. Olha. Certinho. essa parte aqui. Essa parte aqui está legal. E agora, nós vamos fazer essa parte. Vou enxugar essa parte e vou fazer, gente, do mesmo jeito. Do mesmo jeito dessa aqui. Vou vir com a trança. deixa eu pegar a ponta. Vou começar aqui, ó. Aqui do início. Deixa eu cortar aqui essa pontinha. Eu vou e vou vir aqui, ó. Vou vir aqui do início e vou estar colando também a minha trança. Certinho. E Olha. Não importa aqui esse excesso. Vamos cortar aqui a nossa trança. Se vocês tiverem a cola silicone silicone é melhor porque a cola silicone ela não esquenta e ela não vai giginhar essa parte aqui. Olha. Tá vendo como ficou? Mas assim não tem importância. Então a cola silicone é o melhor que tem pra vocês estar fazendo essa parte aqui, ó. Lito descartável. Né? Isso aqui. Mas eu gostei do resultado assim. Ficou ótimo. Olha como que eu vou fazer. Eu vou estar aqui, gente, olha, colando aqui. E agora vamos pegar o nosso papelão novamente. Vou pegar uma folha, um pedaço de um folho. Que eu vou fazer assim, olha. Dobrei e cortei. No papelão vocês amassam ele pra ele ficar assim, maleável, certo? Aí você vem com o seu molde que é uma orelha. Aí vocês vem, olha, faz assim e assim. Tá vendo, ó, fez no papelão. Então vamos fazer duas orelhinhas para o nosso, nossa cestinha. Pronto. do mesmo jeito que a orelhinha, vocês podem estar fazendo ou ele com a trança, certinho, ou vocês podem apenas encapar. Vai ficar legal de qualquer forma. Olha pra vocês ver. Se você apenas encapar, encapar, vai ficar legal. Se vocês colocarem a trança, também vai ficar muito legal. Então, se você for pôr trança, como vocês veem, olha, vocês enrolam a trança todinha, certinho, mas colando. Tá, gente? Assim, eu vou colar um pra vocês verem, ó. Eu venho aqui, como eu comecei ele de trança, eu quero finalizar ele de trança também. Olha, aí vem, do lado, do outro. Assim. Venho aqui novamente. Então, venho aqui. Desse jeito aqui. olha, gente, agora, vamos fazer a outra orelha. duas orelhas, já fizemos, certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma viradinha nela, tipo assim, amassadinha no papelão, assim, só pra ela ficar caidinha, olha, vai ficar a orelhinha caidinha. Certinho? Eu vou dar uma amassadinha, olha, amassei um pouquinho, olha a orelha como ficou caidinha. Mas, vocês podem fazer com a orelhinha em pé. E aí, vamos colar a nossa orelha aqui, olha. Aqui tá o focinho, e aqui nós cola a nossa orelha. Vamos em direção certinho, vamos colar. Passa aqui a cola quente, e vamos colar. E segura, tira o excesso de cola quente, e segura até colar direitinho. Dá uma apertadinha, mesmo sendo cola quente, você tem que ficar fixo pra ela pegar direitinho. Orelhinha vai ficar meio caidinha. Deixa eu ver se colou. Bem fixo. Aqui, vou passar mais um pouquinho de cola aqui, esse cantinho de cara, só pra ficar bem feitinho, e tirando excesso de cola quente. Olha, gente, fica uma gracinha. Vamos colar a outra orelhinha. Passar aqui a cola, e vamos colar aqui, na mesma direcção. E aí, no olhinho, gente, eu vou estar usando, deixa eu mostrar pra vocês, o que que eu vou estar usando pra fazer o olho. Eu tenho isso aqui, ó, de comprimido, de remédio, eu vou estar usando isso aqui, essa parte aqui, e vou estar usando a semente, a semente de bucha, né, que a semente de bucha é preta, então, vou estar usando a semente de bucha. Vou colocar aqui dentro, olha, eu já cortei, vou colocar a semente da bucha aqui dentro, preta, deixa eu ver se eu acho uma menor, pra ela ficar balançando, né, na hora de, 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 o olho mexendo. Pronto, coloquei a bucha, é, vou pegar um pedacinho de papel, de papel branco, pode ser até, se vocês quiserem, vocês podem usar papel, é, a quatro mesmo, normal, qualquer papelzinho que seja branco, só pra destacar o olhinho, e aí vocês vem e colam, assim, olha, também vocês podem estar colando com cola silicone, cola tec bond, a cola que vocês acham melhor, gente, vocês adaptam melhor. Eu vou estar aqui usando a mesma cola quente. Prontinho, primeiro olho, é, vou fazer o segundo olhinho, e aí eu vou colar o olhinho aqui, olha que gracinha, fica, e a criança gosta, tem essa alegria da criança receber um mimozinho, vou colar um olho, e vou colar o outro olhinho, está colando aqui, vou virar pra vocês verem, olha, já colou o olho, um excesso de cola quente, olha gente, que fofura que fica, olha que fofura que fica, vou colocar duas sementezinhas também aqui, no focinho, né, aqui no nariz, vai ficar como se fosse o buraquinho do focinho, olha gente, aqui atrás eu vou fazer um rabinho, vou fazer um rabinho aqui, um rabinho de porco, rabinho do porquê, olha, tudo feito na trança, e assim, olha, são coisas simples que você pode deixar seu filho, ou sua filha feliz, com um simples gesto, né, uma simplicidade, olha, fiz o rabinho aqui, olha, bem enroladinho, se vocês quiserem deixar solto, vocês deixam, se vocês não quiserem, não deixam, e é isso aí meus amores, quem gostou desse vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, um beijo, e até a próxima, tchau, tchau,